Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para este sábado dia 9 de outubro de 2021 Selecionei 11 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Esse é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Mineiro contra Ceará Esse jogo começa às 4h30 da tarde Galera, está certo que o time do Atlético Mineiro tem alguns desfalques importantíssimos nesse confronto Porque Savarino não joga, Eduardo Vargas também não Só que mesmo assim o time do Atlético Mineiro vai ser o favorito desse confronto Porque tem muitos jogadores bons Tem ali Hulk, que joga muito Aí tem Nacho Fernandes Tem Keno, que com certeza deve entrar ali no lugar de Savarino Tem também ali o Jair E eu acredito que o time do Atlético Mineiro não vai tropeçar aqui jogando em casa Contra o time do Ceará não Está certo que é um time que está tropeçando muito Mas acredito que nesse jogo aqui ele deve vencer Então melhor opção, Atlético Mineiro para vencer em casa Pagando 1.40 Se você tiver com medo de uma possível Zebra Aí você vai de ambas marcas Pagando ali 2.10 E um possível placar exato 2x1 para o Atlético Mineiro Beleza? Pulamos agora para Esporte Recife contra Corinthians Esse jogo começa às 4h30 da tarde Na minha opinião, o time do Corinthians Mesmo jogando fora é o favorito Porque é um time que tem demonstrado bom futebol Um time que vem de 3 empates e 2 vitórias Tem ali Renato Augusto jogando muito Tem também Roger Guedes Tem o Willian, que chegou agora há pouco no Corinthians E já está comendo a bola O cara está jogando muito Aí tem também ali Juliano Muito bom jogador E na classificação, o momento do Corinthians é melhor Porque o time é o quinto colocado Enquanto o time do Esporte é apenas o décimo nono Então acredito que o Corinthians não perca aqui o confronto Então melhor opção Corinthians para vencer fora Mas assegurando no empate anula Pagando 1.45 Opção mais arriscada é jogo para poucos gols Jogo abaixo de 2 gols em mil Pagando 1.50 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Corinthians Beleza? Pulamos agora para Atlético Paranaense Contra Bahia Esse jogo começa um pouco mais tarde Às 7 horas da noite Nesse confronto galera Não tem muito que falar não Porque a situação do Bahia é muito ruim O time vem ali de 4 jogos Que não sabe o que é vencer E pega o time do Atlético Paranaense Que jogando lá na sua grama sintética É um time muito forte Porque o time tem ali 2 empates e 3 vitórias consecutivas Nos últimos 5 jogos que fez Jogando em casa E o time do Bahia fora de casa Como vocês observam Muito ruim O time tem ali 4 derrotas E um empate fora de casa Então melhor opção Atlético Paranaense vencendo casa Mas é bom a gente se assegurar No empate anula Tá pagando ali 1.45 E outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando 2.10 E um possível placar exato 2x1 Pro time do Atlético Paranaense Beleza? Pulamos agora para Fortaleza Contra Flamengo Esse jogo começa às 7 horas Da noite Galera na minha opinião Mesmo o time do Flamengo Desfalcado Ele não perde aqui o confronto não Tá certo que Gabigol não joga Everton Ribeiro também não Tem também ali o Arrascaeta Que não joga o confronto Mas de todo jeito O time do Flamengo É o favorito Porque deve contar ali Com o Michael Bruno Henrique Também tem ali O Ilharão Tiago Maia Vitinho Pedro Que sempre quando entra Tá fazendo ali uns golzinhos E acredito que o Flamengo Mesmo com esses desfalques Que eu acabei de falar aí Ele não vai perder aqui Esse confronto não Pro time do Fortaleza Beleza? Então melhor opção Flamengo vencendo fora Mas é bom a gente Se assegurar no empate Até porque o Flamengo Tem desfalques Então assegurar aí Nesse empate anula Pagando 0.48 E outra boa opção É ambas marcas Pagando ali 1.80 Com certeza Devemos ter um jogo aberto E um possível placar exato 2x1 pro Flamengo Beleza? Pulamos agora Para Juventude Contra América Mineiro Esse jogo começa Às 9 horas da noite Galera Nesse confronto Eu vou me arriscar No time do América Mineiro Por quê? Eu tô vindo aqui Nos últimos 5 jogos Do América O time arrancou ali Um empate Contra o Corinthians Arrancou um empate Também contra o time Do São Paulo Empatou também Com o time do Flamengo Ganhou do Cuiabá Fora de casa E pegou o Palmeiras E ganhou jogando em casa Né? Então dificilmente O time do América Mineiro Vai perder aqui Para o time do Juventude Né? Tá certo que é fora de casa Mas O futebol que o time do América Mineiro Tem apresentado Né? Tem me agradado Né? Até porque Nesse jogo aí Do América contra o Palmeiras Né? O América foi muito superior no jogo Né? Dominou o jogo Né? E mereceu Ganhar de virada Para o Palmeiras Né? Então a melhor opção Galera Vai ser o que? Dupla chance No time do América Mineiro Fora de casa Paga no ponto 40 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Paga no 2.10 E um possível placar exato 2x1 Para o time do América Mineiro Beleza? Pulamos agora Para Palmeiras Contra Red Bull Bragantino Esse jogo Começa às 9 horas Da noite Palmeiras Meus amigos Só tem elenco Né? Como eu falei no vídeo anterior O time tem elenco Tem muito jogador bom Só que o futebol Está muito abaixo Do esperado Né? O Palmeiras aí Não tem jogado bem Né? E nesse confronto Acredito no jogo Para gols Né? Até porque O time do Red Bull Bragantino É um time perigosíssimo Né? Um time que tem ali Arthur jogando muito Aí tem também ali Lucas Evangelista Né? Que é muito bom jogador E o Palmeiras Não tem dado Para confiar Né? Acredito no jogo Aberto Né? Até porque O time do Palmeiras Dos últimos 5 jogos Que fez 4 bateu ambas Apenas um não bateu Né? E os últimos 5 jogos Do Red Bull Bragantino 4 bateu ambas Apenas um não bateu Né? Então tudo indica Que é um jogo aberto Então melhor opção Ambas equipes marca Pagando ali 1.80 Opção mais arriscada Aí vocês É quem vai decidir Em quem apostar Né? Na minha opinião Dá até Para uma possível zebra Aqui ó 4.33 Essa zebra aí Do Red Bull Bragantino Né? Mas a melhor opção É ambas marcas E a opção mais arriscada Aí vocês Escolham o vencedor Para esse confronto Né? E um possível Placar exato Que eu vou deixar aqui Vai ser galera 1x1 Beleza? Pulamos agora Para o Chile Primeira divisão Jogo entre Colo-Colo Contra o Achipato Esse jogo rola 8h30 da noite O time do Colo-Colo Que nesse confronto É o favorito Né? Porque é um time Que briga na parte de cima Da tabela É o líder isolado Com 46 pontos E pega o time do Achipato Que tá ali na zona Do rebaixamento É apenas o 15º colocado Né? E é um time Que vem mal demais O time soma ali 3 empates 2 derrotas seguidas E o Colo-Colo Vem de 4 vitórias E apenas 1 derrota Né? Então a melhor opção Aqui tudo indica Que a vitória Do Colo-Colo Paga no ponto 44 Outra boa opção É jogo abaixo E 12 gols e meio É um time É um time muito melhor Tecnicamente Né? E principalmente Jogando em casa Né? O time do Racing Santander Dos últimos 5 jogos Que fez em casa O time tem 1 empate 4 vitórias consecutivas Né? Já esse time do Calaroura Fora de casa O time tem 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota Né? Até que não vem mal Fora de casa Mas Eu vou acreditar Na vitória Do Racing Santander Porque é um time Que está na sexta colocação Né? E se vencer Ele entra no G5 Então a melhor opção Racing Santander Para vencer casa Paga no ponto 53 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Paga no ponto 70 E um possível Placar exato 2 a 0 Para o time do Racing Santander Beleza? Pulamos agora Para Albacete Contra Betis B Ainda na terceira divisão Da Espanha O time do Albacete Que vem de 3 vitórias E 2 derrotas O time do Betis B Como vocês observam Está em uma sequência Muito ruim Onde soma ali 4 derrotas consecutivas Na classificação O time do Albacete É o terceiro colocado E o time do Betis B É o pior time Da competição O time é o último colocado E o time do Albacete Jogando em casa É um bom mandante Porque o time Dos últimos 5 jogos Que fez em casa Empatou 1 E venceu 4 Então tudo indica Que a melhor opção Aqui é a vitória Do Albacete Pagando 0,55 Outra boa opção Jogo para poucos gols Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1,85 E um possível Placar exato 1 a 0 Para o time do Albacete Beleza? Pulamos agora Para a Liga MLS Lá dos Estados Unidos Jogo entre New York Red Bulls Contra Inter Miami Esse jogo rola Às 7 horas da noite Nesse confronto O time do New York Red Bulls É o favorito Galera Porque É um time que vem bem O time vem de 3 vitórias E 2 empates E pega o time do Inter Miami Que já soma ali 4 derrotas consecutivas Então tudo indica Que a melhor opção Aqui é a vitória Do New York Red Bulls Pagando ali 1,60 Outra boa opção É jogo de ambas Equipes marca Pagando 1,90 E um possível Placar exato 2 a 1 Para o time do New York Red Bulls Beleza? Para finalizar agora Lá na Europa Copa do Mundo Qualificação Jogo entre A seleção de Luxemburgo Contra a seleção Da Sérvia Esse jogo rola Às 3h45 Da tarde Aqui galera Eu não vou nem enrolar muito Porque A seleção da Sérvia Muito superior Tecnicamente Tem muito jogador bom Por exemplo Tem ali o Tadit Que joga muito Aí tem Milinkovic Savic Tem ali também Felipe Costit Que é muito bom jogador Tem lá o Mitrovic Que joga lá no Fula Se eu não me engano É o Furra Os outros dizem que é Fula Outros dizem que é Furra Então Vocês aí é que vão decidir Como vai pronunciar O nome desse time E acredito nessa vitória Da seleção da Sérvia Porque a seleção de Luxemburgo É uma seleção Que além de ser inferior Tecnicamente Tem jogado mal demais Então melhor opção Sérvia Para vencer fora Pagando 1,44 Opção mais arriscada Jogo acima de 12,5 Pagando 0,72 E um possível placar exato 3x0 Para a seleção Da Sérvia Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para os bilhetes Os bilhetes Prontos não galera Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pelo Brasileirão Série A O time do Atlético Goianiense Para surpreender O time do Fluminense Pagando 4,20 O time do Fluminense Está oscilando muito E o time do Atlético Goianiense Pode muito bem surpreender Fora Pagando 4,20 Até porque O time do Fluminense Já vem de derrota Para o time do Fortaleza E essa zebra aqui Do Atlético Goianiense Pode bater Pagando 4,20 Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Argentina Liga profissional O time do Lanús Para surpreender O time do Boca Juniors Pagando 4,20 Um confronto muito equilibrado Entre essas duas equipes O time do Lanús Até vive o melhor momento É o terceiro colocado E o time do Boca Juniors Está ocupando A nona colocação O time do Lanús É um time muito forte Jogando lá na Argentina E sabemos que o Boca Juniors É melhor tecnicamente Só que o Lanús Tem jogado bem E pode muito bem Surpreender Fora pagando 4,20 Beleza Próxima zebra Lá pela Europa Copa do Mundo Qualificação A seleção do Israel Para surpreender A seleção da Escócia Pagando 4,20 A seleção do Israel Não vem jogando mal É uma seleção Uma seleção que vem de 3 vitórias E 2 derrotas E a seleção da Escócia Vem ali de um empate 2 derrotas E 2 vitórias A seleção do Israel Não vem jogando mal E pode muito bem Surpreender Fora pagando 4,20 Beleza Próxima zebra Lá pela quarta divisão Da Inglaterra O time do Aldehan Para surpreender O time do Mansfield Pagando 4,20 Nessas duas equipes Como vocês observam Estão mal demais E por que não O time do Aldehan Não surpreender Fora pagando 4,20 Beleza Última zebra Também pela quarta divisão Da Inglaterra O time do Crowley Para surpreender O time do Rockdale Pagando 4,10 Nessas duas equipes Que estão em uma fase Muito ruim Nessas duas equipes O time do Rockdale Até está em uma fase Mais ruim ainda Galera Vem de um empate 4 derrotas seguidas Já o time do Crowley Vem de um empate 2 vitórias E 2 derrotas Está até em uma sequência Melhor O time do Crowley Pode muito bem Surpreender Fora pagando 4,10 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice De acerto É muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando 0,42 E a seleção Da Sérvia Para vencer fora Pagando 0,46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do New York Red Bulls Para vencer casa Pagando 0,62 E o time do Corinthians Para vencer fora Mas se assegurando No empate anula Pagando 0,46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza Um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixe o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus